Oi mozão, enfim nosso dia 26 de 12 de 2020. Que essa data renove a luz do nosso amor, agora sob a benção de Deus. Tenha bastante paciência para os próximos dias assim, e os próximos anos também. Como você teve até hoje. Porque eu vou pra sempre te perturbar e encher de amor e carinho. Obrigado por me amar e me fazer feliz. Por dividir sua vida, sonhos e planos comigo. Que Deus em sua infinita bondade cuide de nós e da nossa família eternamente. Te amo meu gatão. Lembra dessa música? Não há montanhas que eu não escalaria com você. Nenhuma ponte que eu não atravessaria. Agora parece que eu não preciso e não tenho que me preocupar. Finalmente é pra sempre. Te amo. Te amo. Por isso que ela não mandou eu passar perfume. E senhora Aloysia, para o melhor esposo do mundo, para todos sempre. Amém. Amém. Agora eu vou ficar cheiroso. E aí! É isso aí! Deixa eu ver se eu sei, te amo, na cidade do mundo é viva e morrida todo o cedo. Te amo! Não chora! Não vou chorar! 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 Isso não vai ser pecado! Vamos lá! Vamos lá! Eu te amo, calvorção! Você é minha vida! Você tá linda! Você é minha vida! Você é minha vida! Não estou nem acreditando Eu estou muito feliz Estou me sentindo abençoada Muito abençoada Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu não sou nada, nada, ninguém Nem no princípio Nem no final Assim se escreva Livro dos meus dias Deu um baltapido Adornando a Ti Rei Rei Morreu Que reina Aos ter a vida Que então eu criei Tiveram um bom caminho Um longo tempo de test drive Acho que esse carro vai dar certo sim E nós estamos aqui E nós estamos aqui todos juntos Para apoiar vocês Nessa decisão Ele que disse Eu nunca te deixarei Jamais Mas te abandonarei Vocês vieram aqui para unir-vos em matrimônio Por isso Por isso eu vos pergunto Perante a igreja É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Sim Abraçando o matrimônio Abraçando o matrimônio E desprometer amor e fidelidade um ao outro É por toda a vida que o prometeis? Sim Sim Eu, Átila Te recebo por minha esposa E te prometo ser fiel Mar-te, respeitar-te Alegria na tristeza Na saúde e na doença Por todos os dias da nossa vida Eu, S.L. te recebo, Átila, por meu esposo E te prometo ser fiel Mar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Deus confirme este compromisso Que vocês manifestaram Perante a igreja E derrame sobre vós as suas bênçãos Ninguém separe o que Deus uniu Amém Amém Esse L Recebe essa aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Atila, recebe esta aliança Em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém. 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 Amém.